Há não muito tempo eu gravei um vídeo onde eu carreguei cartuchos de 12 com bolinhas de airsoft e a gente deu uns disparos para ver o que acontece. Se você não assistiu esse vídeo, ele está no nosso canal secundário, que é um canal só de tiro, caso você não conheça, é um prato cheio porque já tem um monte de vídeo de tiro lá, vou deixar aqui na descrição para você conhecer. E nesse vídeo eu sugeri que eu começasse uma série com cartuchos exóticos, vocês gostaram bastante. Então hoje vamos dar continuidade a essa série com cartuchos exóticos, porque hoje nós vamos atirar cartuchos de 12 carregados com sal fino e sal grosso. Bora! Bom, então aqui nessa bancada nós temos tudo que nós vamos usar no vídeo de hoje. Aqui nós temos os nossos cartuchinhos de sal fino e de sal grosso. De sal fino eu carreguei só um porque eu acho que a própria resistência do ar vai desacelerar muito o sal fino. A gente vai ter um resultado mais legal com sal grosso, mas se ficar bem legal, não tem problema nenhum carrega outro. Todas as coisas que a gente vai destruir, temos melancias, lâmpadas, sabonete, garrafas pet, latas de bang e isqueiros. Nossa, está um calor de esgramento, vou aproveitar enquanto ainda está geladinho. Dá um golinho de bang aqui, né? Uh, delícia! Bom, agora para começar, só para sentir, eu vou dar um tiro com cada um dos três cartuchos, um cartucho normal, um cartucho de sal fino e um cartucho de sal grosso, nesse alvo aqui da Lumishot, que o meu parceiro Henrique faz. Ele é um alvo com uma tinta especial, que faz um realce no lugar, né? Onde os tiros acertam. Não vou nem filmar a super câmera lenta, só um teste rápido aqui para a gente começar. Bom, como vocês estão vendo, eu também estou no clube de tiro, um local 100% controlado, adequado para fazer esse tipo de teste. E bora começar logo com isso aí. Bom, estou aqui com os nossos três cartuchinhos. Esse é o de sal fino, ó. Tem o F aí na base, coloquei para identificar. Vamos começar com o de sal fino aqui, muito perto. Estamos a uns cinco metros do alvo. Ai, que saudades que eu estava desse cheirinho. Eu acho que não chegou nem a marcar o alvo, o sal fino. Ó, dá para ver. Está dando para ver aí nessa câmera. Mas dá para ver, ó, os micro pedacinhos de sal. Deve uma salgada aqui no alvo. Mas, cara, não tem força nem para furar o papel. Muito, muito fraquinho. Provavelmente o barulho de impacto que fez foi a bucha acertando aqui na placa. Vamos agora para o de sal grosso. Esse eu já acho que vai dar uma boa arrebentada nesse alvo. Second shot, sal grosso. Ó, acho que está caindo o sal do cano até agora. Não, foi tudo. Mas depois que eu atirei, eu vi, tipo, um salzinho só caindo aqui para fora do cano. Esse já deu uma sapecada ali no alvo, hein. Estou vendo de longe. Se liga. Esse rasgo aqui certamente foi a bucha. Mas olha só, os micro pedacinhos de sal. Esse é o volume shot, ó. Olha como ele realça em amarelo ou laranja quando acerta um disparo. Bem legal. São primeiros a trazer essa tecnologia aqui para o Brasil com eficiência. E olha só. Nossa, parece que fundiu o sal aqui, ó. Em todos os outros lugares da placa que acertou. Bem interessante esse teste. Agora a gente tem vários alvos para dar os disparos e filmar em super câmera leita. Mas só para comparar. Agora vamos dar com um cartucho normal aqui no alvo. Ah, olha só, nem engraçado de sal fino. Ele teve força para queimar bem a pólvora e abrir aqui. Já o de sal grosso, nem tanto. Bom, vamos para o cartucho normal. O alvo saiu voo. Percebe como até o agrupamento é diferente, né? Do chumbo. Olha como ele pegou concentrado aqui a essa distância. Bom, agora o nosso coringa não foi tão feliz, né? Olha só a diferença. Aconteceu que os chumbinhos atravessaram o papel, bateram na placa. E aí deve ter ido para os lados. Arrancou aqui, ó. É, foi bem isso. Dá para ver as marquinhas, tá vendo? Arrancou aqui o nosso durex. E levou o alvo. Mas olha a cacetada. Bom, concluída a primeira parte do nosso vídeo, agora vamos para os salvos. Eu vou usar só o sal grosso e também alguns dos mais legais, como a melancia. Eu vou fazer um comparativo com a munição normal. Então vamos começar aqui do mais simples, nossas garrafas PET. Começando com o cartucho de sal grosso. Engraçado como fica levinho. Fica tão leve igual o de Airsoft. Já dá para sentir no peso que ele é ainda mais pesado, mas continua muito leve. Nossa, nem furou a garrafa. Só nem abre aqui, ó. Confesso que eu esperava um resultado um pouco mais expressivo. Eu vou chegar um pouco mais perto aqui. Eu quero ver alguma coisa acontecendo com essa garrafa. Agora eu quero ver se não estoura essa garrafa, hein? Putz. Foi só a bucha que entrou, ó. Para ver que os pedacinhos de sal acertaram ali, mas nem furaram a garrafa. É, parece que o cartucho de Airsoft fica mais forte que o de sal, hein? Vamos ver esse super câmera lenta. Ó, pode não ter ficado tão poderoso, mas na super câmera lenta ficou muito louco a nuvem de sal ali acertando a garrafa. E por comparação, vamos dar um tiro com o cartucho de 12 normal, agora esportivo, para comparar a pancada. Agora é sem brincadeira, hein? A garrafa sobe. Era uma vez, uma garrafa. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. E hoje nós vamos ter uma propaganda especial que eu te garanto que você nunca assistiu na sua vida. Lembrando que o Energético Bang não tem caloria, não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem nenhum tipo de corante artificial. E aí, deu para sentir a explosão de sabores? Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse canal, esse vídeo. E de volta para o nosso experimento. Bom, próximo da lista temos aqui essa lâmpada da minha softbox que queimou. Já vamos dar uma utilidade para ela. Vamos ver se o nosso cartucho de sal é capaz de quebrar um vidro. Eu acho difícil, já que ele não teve a capacidade de furar a garrafa pet. Mas, ó, vou deixá-la assim de frente e vamos ver o que acontece. Mais um cartuchito de sal grosso versus lâmpada. Ó, temos uma lâmpada quebrada. Ai, se existe algum cheiro melhor do que esse da pólvora, eu desconheço. Olha só, só para me dar trabalho para limpar. Será que foi a bucha que quebrou? Não considerei isso. Vamos ver ali em super slow motion. Assisti aqui, para mim ficou claro que foi um pouco dos dois. Deu para ver que os pedacinhos de sal já tinham começado a quebrar o vidro. Aí veio a bucha e deu aquela porra dona e quebrou muito mais. Podemos tirar duas conclusões. Sim, o cartucho de sal foi capaz de quebrar a lâmpada. Mas, com certeza, ele não quebraria tanto se não fosse pela bucha. Mas é isso. Infelizmente, a gente não tem como separar a bucha porque é ela que empurra a munição para fora do cano. A lâmpada só tinha uma, então não tem como a gente comparar com uma munição normal. Agora, vamos para os três mais legais aqui. Temos sabão, isqueiros e melancia. Melancia, acho que eu vou deixar por último, que vai ser o mais sensacional. Vou dar uma sapecada nesses isqueiros agora, para ver o que acontece. Temos aqui uma latinha de benga, não estou conseguindo deixar os isqueiros em pé. Então, vamos fazer uma lata de isqueiros. A gente já vai saber se o tiro de sal furaria a lata, né? Tudo bem, porque aqui ela está aberta, não está com pressão. Igual da propaganda que eu dei com um cartucho normal, né? Para dar aquela explosão de sabores. Bora! Olha só que doideira. Não dá para ver que uns micro pedacinhos de sal vararam, sim, o alumínio. Nossa, olha que louco. Tipo uma espuma de butano. Quer ver acontecer isso quando estoura algum isqueiro? Aqui, olha, uns pedaços de... Olha só, tem um pouco de butano líquido ali. Ou água mesmo, né? E olha só, mais vários outros lugares que o nosso sal conseguiu penetrar na lata, hein? Poderia ter até gravado a propaganda com um cartucho de sal. Depois da garrafa pet, eu fiquei meio assim, né? Bom, agora para a nossa comparação do cartucho de verdade, eu já vou alastrar, eu já vou colocar duas barras de sabonete, os isqueiros, que eu sei que vai levar tudo. Vou fazer um sanduíche aqui, olha. Olha que maravilha. Deixa essa imagem fechadinha ali para a gente comparar bem. Tá chovendo isqueiro até agora. O livro foi tudo. Sabonete, mesa. Temos agora o tiro de sal no sabonete, para ver o que faz, penetra alguma coisa, o que acontece. E as melancias. Mais um cartuchinho aqui, mas eu carrego mais um sem problemas, rapidinho. Se bem que nós só temos mais um cartucho com chumbo, então vamos deixar para a melancia. Não ia nem chegar perto dessa imagem. Coisa muito curiosa saber o que um tiro de sal faria num sabonete. Vamos para as melancias então, vai? Bom, vamos ver agora qual que é o poder de penetração em um cartucho de sal. Pelo que eu me lembro, o D-Airsoft não atravessou a melancia, viu? Chegou a furar a primeira camada da casca, mas eu não lembro de ter atravessado. Ficou num formato de flor aqui, a bucha estava fincada. Que imagem maravilhosa, hein? Estou com sede aqui no sol, foi até difícil assistir. Suculenta, eu diria. A melancia realmente abriu igual uma flor. Parece aqueles bichos lá do Stranger Things, um demogorgon. Agora, para finalizar com chave de ouro, aquela explosão, vamos reproduzir a mesma imagem, mesmo ângulo, mesma distância, com um cartucho de 12 de chumbo. Último cartucho, última melancia, última cena. Vou fechar ali, mesmo ângulo. Vou atirar da mesma distância. Essa aí eu não vou precisar nem recolher. Ela sumiu do planeta Terra. Bom, e aí com essa imagem sensacional que eu vou finalizando o vídeo de hoje, caso você não conheça o nosso canal só de tiro, está aqui embaixo na descrição. Está aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir desse canal, que você pode não ter assistido. Aqui uma playlist dos vídeos de arma desse canal. E é isso, vejo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!